Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online jogando novamente o Pauper com o nosso Mono Headland Destruction o vídeo de terça-feira foi muito bem, eu vi que vocês gostaram bastante a gente acabou caindo contra o Infect aí, não vou falar quem ganhou ou não mas na moral, vai lá dar uma olhada foi uma virada muito foda, não vou dizer se foi pra gente ou pro cara, mas foi muito legal mesmo a partida então vai lá dar uma olhada eu... bom, vamos ver com o que a gente vai jogar hoje, né? quando encontrar uma partida legal aqui pra vocês, eu volto ok, nós ganhamos o dado sim, nós queremos começar essa mão aqui caramba, que mão estranha bom, a gente vai manter porque a gente tem um milhão de Draus aqui e temos uma Land Destruction, então mais ou menos o que a gente quer vamos lá, vamos começar com uma montanha e uma Chromatic Star o oponente pode pensar aí, que porra é essa? não é Affinity porque o terreno não é uma Great Furnace, assim, uma montanha não é Kuldota Gskai ou Kuldota Boros porque não usam terrenos básicos então o cara realmente não deve estar fazendo ideia do que é ok, Duras... tá, Duras é ruim mas, quer dizer, eu não sei se Duras é muito bom contra a gente, na verdade ele vai tirar o que? um Eco Royal Spring? uma outra Chromatic Star? ou se ele tiver poucos terrenos, um Molten Rain, talvez? enfim, o cara... vamos ver o que que é pode ser uma NoBlack Control tirou o Eco Royal Spring, ok compramos outro terreno vamos estourar essa Chromatic Star a gente precisa começar a encontrar ação Louros Petal, ok a gente pode destruir o terreno dele agora e é isso que eu vou fazer Molten Rain aqui atrasar um pouquinho o seu jogo e vamos lá esse é o Land Destruction, ok então não é Mono Black é uma espécie de... inclusive falando em Rakdos, eu sempre lembro do pessoal do Rakdos Cast que é um podcast brasileiro de Magic muito bom eu já fui entrevistado lá, foi muito legal, vocês podem dar uma olhada se vocês me lembrarem aí nos comentários eu coloco o link do podcast deles na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada é um podcast bem legal, eles estão com um feed no iPhone agora isso, no iPhone agora inclusive muito bom, muito bom bom, o que que a gente vai fazer aqui agora? a gente vai fazer uma Chromatic Star e a gente vai fazer um Crack the Earth sacrificando nossa própria Chromatic Star pra comprarmos uma carta e o cara tem que sacrificar o único terreno dele beleza vamos comprar uma carta um raio e vamos fazer uma outra Chromatic Star passar o turno pra ele bom, a gente conseguiu tirar os terrenos do cara de uma maneira bem legal o problema é que eu acho que ele tem muitos terrenos ainda ainda mais que ele comprou com o Fateless Ultimate então ele pode jogar terreno por muito tempo e esse é um dos efeitos do nosso deck as vezes a gente destrói os terrenos do cara e o cara continua tendo terrenos putz, agora ele foi corajoso de ter usado o Evolve Wilds na main phase dele porque agora a gente pode simplesmente destruir aqui foi bem idiota isso ele poderia ter segurado o Evolve Wilds ele sabe que ele tá jogando contra um deck de destruição de terrenos além do que o Evolve Wilds filtra o deck dele e evita com que ele compre mais terrenos bom, fez um Bojookabog vai zilar nosso cemitério não é tão importante assim nessa situação a gente vai continuar comprando Molten Rains e uma hora seus terrenos acabam poderia ter usado essa Chromatic Star mas talvez a gente compre um Cool Dota Rebirth e aí seja legal a gente usar aí no nosso Chromatic Star o cara fez uma montanha passou o turno pra gente vamos agora então estourar essa Chromatic Star porque a gente precisa continuar comprando coisas que importam vamos comprar o que? outra montanha então a gente vai fazer a montanha passar o turno pro cara não sei se ele vai baixar alguma criatura ele pode usar o Dread do Stink with Imp mas ele não tá usando Manomorfose, ok que deck é esse, velho? talvez ele esteja usando Manomorfose só pra comprar carta mesmo não, uma preta e uma vermelha Catark Reunion ok, parece uma espécie de Dread isso aí, mano descarta duas cartas, compra três cartas descartou um Stink with Imp comprou carta pra caramba passou o turno pra gente temos um Fire Bolt eu vou segurar esse terreno na mão por motivos de nós termos Tormenting Voice no deck que é como se fosse uma Catark Reunion um pouquinho menos pesada pra gente se for criatura eu mato ok o cara tá recapitulando ali esse jogo eu tô sentindo que vai longe, velho tô sentindo que vai longe e... já sei qual é o deck Dragon Reanimator então ele vai fazer o Ex-Hume e vai voltar o Lamaugus Crusher pro campo e aí realmente não tem muito que a gente possa fazer ele não tem mana preta pra isso ainda, né? E Corwell Spring vamos lá, draw Stone Rain muito bom draw no momento vamos atrasar um pouquinho o cara passar o turno pra ele e cara, como o Dragon Reanimator não tem nenhuma criatura além dessas bichões aqui do Stink with Imp e ele não pode congerar Stink with Imp no momento eu acho que eu vou começar a dar os Burners na cara dele aí e... bom, não sei se vou fazer isso mas é uma opção começar a dar os Burners na cara do cara aí pra ver se... ó, essa carta aqui nós temos também ele vai descartar o quê? outro Dragon Breath e uma montanha então o cara não tá tão preocupado assim com terrenos pelo jeito mas é mais pra gente atrasar o cara do que pra gente realmente... é... cara, o cara tá usando todas as Cantrips do mundo ele vai assimilar é mais pra gente atrasar o cara do que de fato deixar ele sem terreno, sabe? ele já estaria... cara, ele estaria com oito terrenos no campo agora ele tá com três então a gente tá fazendo um bom trabalho a gente tá com cinco estamos com mais que ele sem falar que... vamos ver um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete terrenos no cemitério então a gente vai dar sete de dano nele agora vamos destruir isso aqui e dar sete de dano nele é uma das nossas Wing Conditions o Rolling to Rain sete de dano não oito de dano ele vai a dez na verdade então a gente vai dar um raio na cara dele no final do turno depois a gente dá um Fire Bolt ele já vai estar com cinco de vida recapitular do Fire Bolt deixa ele com três de vida e a gente pode ganhar no Burn mesmo se a gente compra outro... meu Deus do céu meu Deus do céu raio em você Chromatic Sphere justo sem problemas sem problemas aqui adicionando uma aqui meu Deus do céu vamos dar um Fire Bolt em você vamos segurar esse terreno na mão por motivos de Tormenta em voz então o cara está com basicamente três de vida por culpa do nosso Fire Bolt então eu acho que o jogo está para o nosso lado por incrível por incrível que pareça Exhume o cara vai voltar o Lamog's Crusher com ímpeto é isso? eu acho que ele dá ímpeto não dá? tem ímpeto Aniquilador 2 ok vamos sacrificar o Ikorwell Spring ah o cara ganhou vida e o que aconteceu aqui? ele ganhou um de vida tá certo vamos sacrificar isso aqui isso aqui vamos dar um draw compramos um terreno vamos dar doze de vida doze onze de vida ok ah ele pode pagar e compramos a carta que ganha o jogo nananana bom fechou foi um top deck muito lindo vamos lá para o game 2 contra Exhume a gente vai querer dois Riding of Progenitors a gente vai querer Smash to Smitherings não Boiling Nerf não Flame Slash não é bem ruim esse match na verdade eu acho que o Pirate Spell Bomb é bom porque se cicla pelo menos Crack the Earth é ok Fire Bolt é ok Fire Bolt na verdade é bem fraco mas é a nossa win condition na verdade a gente precisa tirar quatro cartas aqui eu acho que todos os Land Destructions são legais porque não é um deck muito rápido apesar de às vezes ser Raio é ok com o Dr. Rebirth Fire Bolt eu acho que dá para tirar dois Fire Bolt na verdade Pirate Spell Bomb não é tudo isso não dá para tirar dois Fire Bolt dois Pirate Spell Bomb Motor Rain cara Motor Rain é bem meia boca contra esse cara mas ele atrasa o cara que é isso que a gente precisa não vamos tirar dois Motor Rain vamos tirar dois Motor Rain o cara não tem não o cara tem terrenos não tem terrenos não básicos sim deixa o Motor Rain aqui vamos tirar meu Deus do céu dois Fire Bolt é isso dois Fire Bolt vamos lá vamos tentar espero que as Relics venham e que a gente consiga aí que a gente consiga segurar um pouco o jogo temos uma mão bem ruim aqui bem ruim mesmo cara vocês podem achar que eu sou louco mas eu vou manter essa mão porque a gente tem Draus com os Chromatic Stars Spheres e a gente está no Draus o nome do cara é Morendo será que ele sabe que em português morrendo significa que ele está quase morrendo mesmo enfim o cara exilou nosso cemitério de zero cartas continuamos vamos comprando cartas aqui que nós não queremos comprar vamos passar o turno para ele quando o oponente vê isso aqui ele tem certeza que é Affinity tá ligado do Ress o que você vai tirar cara o que você vai tirar velho não tem nada aqui que realmente me preocupe que ele tire acho que mais é o Crack the Earth mesmo se bem que Crack the Earth eu acho que é pior para a gente do que para ele nessa situação eu só quero o Mol eu nunca te pedi nada cara você é meu amigo você vai me dar uma montanha aqui não precisa nem ser uma montanha pode ser uma outra Dark Steel Cidadão não precisa nem ser uma montanha não só quero um terreninho vamos lá terreninho para mim Mol olha que desceu cara isso aqui é muito bom para a gente a gente pode destruir as troças e Coral Spring não é um terreno Mol você não está sendo gentil comigo vamos tradicionar uma mana vermelha me dá um Crack the Earth não quero terreno na verdade ah Lotus Petal ok Lotus Petal tá ok então a gente vai fazer agora uma e Coral Spring é isso para dar um Draw será que eu faço isso eu acho que sim eu acho que é o correto vou comprar uma carta terreno 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 Lightning Bolt nossa uma das piores cartas no match obrigado Mol você é muito legal comigo você é muito legal comigo comentem aí se vocês manteriam essa mão ou não o pessoal fala que eu moligo muito agressivamente mas tem certas mãos que tem que manter mano o que ele vai fazer Tormenting Voice Catarget Reunion o cara fez um Catarget Reunion descartou dois Lamarx Crusher exatamente o que ele quer e tudo que eu quero aqui é comprar um terreno não que vá ajudar muita coisa eu acho que a gente está em uma situação bem ruim se ele tiver um um X-Home na mão ele ganha basicamente mas se eu comprar um terreno bom acho que nem comprando um terreno aqui a gente se safa está bem ruim caramba olha só quantos eggs a gente achou velho não faça isso comigo você é um cara tão legal passar o turno para o cara não encontramos terreno parece que o Land Destruction está se preocupando com terrenos olha aí bom vamos pensar pelo lado bom se o cara fizer um um X-Home aqui ele vai bater com o Lamarx Crusher e a gente vai sacrificar essas duas coisas e a gente vai comprar duas cartas olha só X-Home X-Home ou não você tem X-Home ou não amigão tá aí X-Home beleza infelizmente o Lamarx Crusher não tem ímpeto agora não pelo menos Bloodfell Caves Tormenting Voice vamos só ver o que a gente encontra aqui vermelho draw é aí complica mesmo bom não encontramos não encontramos terreno a gente deu um deixa eu ver dois três quatro mais quatro mais quatro draws dos turnos a gente deu sete ou oito draws mais as sete cartas do nosso deck ou seja isso dá sete com sete quatorze a gente viu quatorze cartas e apenas um terreno o Maul às vezes realmente não quer que a gente consiga fazer o que a gente quer tudo bem acontece estamos jogando com dezoito terrenos duas Lottos Petal e mesmo vendo quatorze cartas a gente viu só um terreno esse sistema de randomização do Maul às vezes é meio zoado mesmo mas tudo bem quero começar essa mão está um pouquinho melhor temos terrenos pelo menos vamos começar com uma Land e uma Chromatic Star turno dois vamos fazer aí um Raise sacrificando não sei o que provavelmente uma montanha Bloodfell Caves justo sacrificando minha montanha e deixa eu ver o que eu posso fazer aqui fazer uma outra Chromatic Star passar o turno para o cara por mais que a nossa Molten Rain esteja inútil no momento a gente vai comprar o terreno até lá eu imagino e o cara continua fazendo errado e não estourando em resposta outra Molten Rain vamos fazer o seguinte aqui aqui eu preciso comprar cartas draw terreno terreno ótimo como eu não teria outras alternativas a gente vai dar um raio nele agora não vamos isso é idiota André por favor controle rapaz controle-se vamos passar o turno para ele talvez a gente dê o raio no final do turno dele eu acho que é um pouquinho mais sensato vamos deixar os cemitérios aqui os mesmos são relevantes ok Insolent Neonade exilou o meu cemitério de 3 cartas realmente muito relevante vamos dar um raio nele no final do turno ou não acho que não vamos estourar isso aqui comprar uma carta e daí a gente dá o raio dependendo do que a gente comprar Tormenting Voice não vamos dar o raio vamos ficar de boas de boas vamos ficar de boas vamos estourar isso aqui e destruir o terreno preto dele é um não básico então vai causar dois de dano nele e o cara agora tem uma montanha e um Insolent Neonade ele precisa descartar o Insolent ele precisa descartar uma carta com o Insolent Neonade no caso descartando o Lomox Crusher fazer um pântano que é o único terreno virado preto que ele tem fazer o Ace Room e voltar o Lomox Crusher para o campo é a única combinação de cartas você está brincando comigo que ele tem isso puta merda bom, acabei de narrar o que o cara conseguiu fazer mano, a chance dele ter isso é muito pequena se a gente comprar um terreno a gente está bem não, não está puta merda eu não acredito que o cara tinha exatamente a combinação de cartas perfeita para isso tudo bem tudo bem tudo bem bom, não tenho o que fazer aqui na verdade acho que a gente morreu cada jogador sacrifica uma permanente o que a gente pode tentar fazer é destruir o terreno dele não tem como dar o Ace com esse Lomox Crusher vamos tirar o terreno preto dele comprar cartas não tenho o que comprar aqui também é mano, muito triste isso o cara deu sorte absurda de ter exatamente uma, duas, três quatro cartas que eram as cartas que ele precisava tudo bem era a única literalmente a única iluminação de cartas que salvava ele agora já era para a gente tudo bem acontece acontece vamos ver comprei isso aqui também não assine para porra nenhuma cada jogador sacrifica uma permanente eu vou perder meu raio mas a gente tem a esperança de que ele não tenha mais terrenos na verdade mesmo se a gente comprar uma uma um outro crack de earth a gente não tem mana para isso pelo menos a gente não olha só eu sou uma pessoa muito otimista e o ponto positivo disso é o Aniquilador 2 não faz efeito porque nós não temos permanentes para sacrificar toma essa senhor morrendo olha aí várias cartas legais bom vamos conceder esse jogo o morrendo ganhou o match certo mas enfim eu achei uma partida legal de qualquer forma se eu por acaso cometi algum erro aí e joguei errado por favor comentem aqui embaixo de maneira educada para eu conseguir enfim melhorar como jogador eu acho que infelizmente era basicamente isso não tinha muito o que fazer é um match meio ruim para a gente e o cara simplesmente tinha como eu disse as quatro únicas cartas do deck combinadas que conseguiam sair fazer ele sair daquela situação porque se a gente tivesse nossos terrenos ainda a gente ia continuar destruindo os terrenos dele e tal enfim a gente ia conseguir controlar o jogo creio eu não comprando nossa Relic também deixa eu ver se ela estava muito longe de vir estava aparentemente estava bom espero que vocês tenham gostado do vídeo cara estava bem longe mesmo meu deus do céu vamos comprar até a gente encontrar agora comprar várias cadê nossa senhora cadê o Redic cara nossa meu deus do céu como assim MOL nossa meu deus bom o MOL até desconectou até saiu da parada vocês estão vendo aquela tela azul agora porque a partida foi fechada enfim muito obrigado por terem assistido se gostaram deixem o like se inscrevam no canal e eu acho que é isso dê uma olhadinha no nosso padrinho se vocês quiserem dar uma força pra gente eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou esse vídeo esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil lá você encontra diversos shields deck boxes play matches e outros acessórios para proteger seus cards utilizando o cupom o motivo 5 você consegue um descontinho bem bacana e de quebra ainda ajuda o canal links na descrição